Você sabe quantos deputados estaduais cada assembleia tem? O número de deputados federais de cada estado é que vai determinar quantos deputados estaduais cada assembleia terá. Para os estados com até 12 deputados federais, o cálculo é simples. Multiplica-se o número de federais por 3, chegando a até 36 deputados estaduais. Nos estados com mais de 12 federais, a conta é diferente. Os 12 primeiros contam para as mesmas 36 vagas do caso anterior. A partir daí, é somado um deputado estadual para cada federal que ultrapassou a marca dos 12. Se um estado tem 25 deputados federais, a assembleia terá 49 estaduais, 36 referentes aos 12 primeiros federais e mais 13 pelos restantes.